Seja escrito, sejam que eles escrevam. Time to be great again, my lord. Agora é esse, que é o Lawrence da Arábia. Quando eu assisti esse filme, eu não sabia, mas me deu um sinalzinho, assim, eu acho que esse filme aí foi uma história real. E, como a gente descobriu depois, ele realmente é uma história real. E uma história incrível de um cara que era super empenhado. Ele estudou para ser arqueólogo, estudou tudo, assim, ele era um jovem com muitas aptidões. E ele era do exército britânico. E ajudou muito os árabes. Só que, como nem tudo são rosas, ele não conseguiu fazer o que ele prometeu. E, por isso, ele ficou bem chateado. E eu acho até que o final do filme, o começo do filme, é por isso. Então, não dei spoilers ainda. Esse filme chega a ser difícil dar spoilers, porque, normalmente, as pessoas já sabem um pouco do que se trata, né? Ou conhecem a história. O livro dele também parece ser super interessante. Eu tenho bastante vontade de ler. Deve ser bem legal. Eu vi umas análises que o pessoal disse que é bem difícil, assim. Eu não sei em que termos difícil. Se é com a tradução, ou se ele falava em metáforas. Mas eu achei muito legal. O Lawrence foi protagonizado pelo ator Peter Tolley. Que é mega famoso nessa época, né? E eu tinha percebido um tom um pouco afeminado nele, no papel. E eu não sabia. Será que o ator é assim? Será que é pra ser um cara gay? Ou coisa assim? Mas aí, tá, foi acontecendo até que a gente descobriu que tem uma forte evidência, assim, né? Que o Lawrence, na verdade, era, sim, homossexual. Mas como ele viveu lá na época da Primeira Guerra, era impossível, né? Ele se assumir, muito menos com os árabes, que continuam sendo muito cruéis com os homossexuais. Enfim, mas eu achei isso muito legal, porque mostra pra esse pessoal aí que fala que homossexual é diferente e tal, que não é, né? Olha o que o cara fez sendo homossexual no meio dos árabes. Isso é incrível. Então, vai, eu achei muito legal. E aí eu entendi o porquê que ele interpretou desse jeito o papel. E realmente, tem fotos do Lawrence na vida real, né? Com um jeito mais afeminado, assim, de posar pra foto e tal. Achei muito legal. E também tem o Omar Sharif, que é um ator mega renomado, que tava aí nesse filme muito bom. Ele faz um árabe. Então, eu não quero dar spoilers, assim, porque eu também não quero ficar falando tudo que acontece no filme. Mas como é um filme muito longo, acontece muitas coisas. Estejam preparados, assim, pra ficar chateados, pra ficar feliz. Mas é um filme, assim, muito especial. Eu não consigo falar dele sem não contar tudo, assim, né? Tim-tim por tim-tim. Mas eu tenho certeza que quem assistir vai gostar, se gosta de filme verídico, assim, e dessa época. É muito show mesmo. A fotografia tá muito legal. O timing que acontece, os cortes, tudo é muito bom. As cenas, incrível, assim, realmente. É um filme sensacional. Eu achei legal também, porque tem um intervalo no meio. Então, deve ter sido muito incrível ter assistido no cinema. A minha sogra assistiu. E imagina, em 62, tu tá no cinema, num filme de 4 horas, e tem um intervalo no meio, assim. Deve ter sido muito nostálgico. Eu achei muito legal. Vale a pena. Do you think he's gone native? Do you think he's a kind of prophet? They do, or he does. It's one more failure, and you will find yourself alone. Who are you to know what can be done? Nothing is written. You're the most extraordinary man I've ever met. You are using up your nine lives very quickly.